O governo propõe José da Costa Ximenez para o Comissário da Comissão Anticorrupção. O governo propõe José da Costa Ximenez para o Comissário da Comissão Anticorrupção. O governo propõe José da Costa Ximenez para o Comissão Anticorrupção. O governo propõe José da Costa Ximenez para o Comissário da Costa Ximenez para o Comissário da Comissão Anticorrupção. O governo propõe José da Costa Ximenez para o Comissão Anticorrupção. O governo propõe José da Costa Ximenez para o Comissão Anticorrupção.